Uma parceria entre acadêmicos de enfermagem da Faculdade de São Paulo, a FSP e a direção da Policlínica de Rolindio Moura proporcionou um ambiente leve e agradável na sala Encanto do Crescer, uma brinquedoteca onde as crianças são recepcionadas enquanto os pais são atendidos ou os próprios pequenos quando vão à unidade para consultas. O local dispõe de brinquedos, mesas, TVs e a parede tem mensagens e pinturas que deixam as crianças à vontade. O trabalho foi liderado pelo servidor municipal e professor de enfermagem da FSP, Antônio Carlos, que buscou apoio entre estudantes e empresários que fizeram a doação de brinquedos e equipamentos para o local para que fosse possível a montagem do espaço Encanto do Crescer. Outros detalhes você terá ao acessar rolnews.com ou rolinoticias.com.br. Rolim Notícias, oferecimento rolnews.com, informação digital. Farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias, leia mais, saiba mais.